Um ano e meio depois da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, a investigação de atos por parte do Senado americano cerca cada vez mais o ex-presidente Donald Trump. Primeiro porque a concentração de apoiadores em Washington no dia de reconhecimento do resultado das eleições partiu dele. Depois, porque as forças de segurança só foram acionadas três horas depois da invasão. De acordo com Benny Thompson, presidente do comitê que comanda as apurações no Congresso, Trump liderou um movimento de anarquia e corrupção. Em diversas reuniões do grupo, os passos de Trump foram refeitos um a um, desde o comício onde pediu que os manifestantes lutassem como no inferno para combater o que, sem prova, classificou de fraude eleitoral maciça, como no período em que ele ficou dentro da Casa Branca assistindo a manifestação pela Fox News. Um dos principais pontos da defesa do ex-presidente era um pronunciamento no dia seguinte à invasão. Trump se posicionou contra os manifestantes. Um outro vídeo, um making-off desse mesmo trecho, arquivo ao qual os investigadores tiveram acesso, mostra Trump não só em dúvidas quanto a condenar os manifestantes, quanto numa clara recusa a declarar que as eleições já haviam acabado, mesmo com a derrota nas urnas e a chancela do Capitólio ao resultado eleitoral. Agora, o congresso. Sim, agora, o congresso. Eu não disse o congresso, então, deixa eu ver. Não vou para a parágrafo antes. Não vou para a parágrafo antes. Não vou para a parágrafo antes. Deixe o fim, eu vou para a parágrafo antes.